Queridos, amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, o sexto dia da nossa campanha pelas causas urgentes, e desde já eu quero convidar você para estar conosco nesta campanha poderosa, onde Deus tem feito grandes coisas. Eu tenho absoluta certeza que se você exercer a sua fé e colocar diante do Senhor, você vai receber o seu milagre, você vai receber a sua vitória. Nós estamos aqui no sexto dia, ao total serão sete dias em que nós estaremos aqui clamando pelas causas urgentes, clamando para que Deus possa operar um milagre na tua vida de imediato. Você que precisa de uma porta aberta, você que precisa de ser curado, você que precisa de libertação, renovo espiritual, seja qual for a área da tua vida em que você precisa de um milagre por uma causa urgente, eu convido você a ficar até o final para receber esta oração. Esta campanha é uma campanha poderosa, porque nós estamos clamando para algo que possa acontecer de imediato. Talvez você está precisando tanto de uma porta aberta e não está a tempo para que você possa esperar meses, até mesmo anos, semanas. Não, Deus vai te entregar a vitória, porque assim como o salmista na sua aflição pede a Deus pressa para livrá-lo, assim também nós estamos aqui nesta campanha das causas urgentes para que Deus possa agir de imediato na tua vida, porque Deus tem poder para fazer isso, irmão. Então, basta você exercer a sua fé. Vamos fazer o seguinte, o que sempre eu peço aqui, deixa seu like, porque através do seu joinha nós conseguimos alcançar mais pessoas aqui nesta plataforma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as orações que nós postamos aqui. Sempre é bom lembrar que estamos aqui em outros horários também, pela manhã com a oração do dia. E fora essa aqui das 15 horas, que sempre trazemos uma campanha de libertação, à noite, às 18, no início da noite ali, nós começamos também o nosso ato profético, a oração do Salmos 91. Então, para que você possa receber todas as orações que nós postamos aqui no canal, é importante você se inscrever e ativar o sininho. Exerça a sua fé colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Nós temos a nossa campanha das cestas básicas, essa campanha missionária, e eu preciso muito da sua ajuda. A chave PIX está aqui na tela, está na descrição, está nos comentários destacados. Irmão, nos ajude através dessa obra. Faça a sua oferta, semeie. Eu quero agradecer àqueles que têm entendido este propósito e têm contribuído na obra do Senhor. E você que pode, faça a sua oferta. Essa é uma campanha missionária, onde nós compramos cestas básicas, e o valor de uma cesta básica é R$ 90. Nós precisamos nos unir para que nós possamos continuar com este projeto em frente. Então, você que pode ofertar qualquer valor, está aqui, a chave PIX na tela, está na descrição. A chave PIX é para que você possa fazer essa transferência, essa obra missionária. Talvez, eu estou falando com pessoas aqui que têm condições de doar duas cestas, uma cesta, três cestas, que não vai fazer falta. E eu preciso da sua ajuda. Você que não pode ajudar com R$ 90, você pode ajudar com R$ 5, com R$ 2, com R$ 10, com R$ 15, com R$ 20. Aquilo que Deus colocar no seu coração, e é claro, aquilo que estiver ao seu alcance. De uma coisa, eu tenho certeza, Deus vai multiplicar na tua vida. Então, não perca tempo, faça a sua oferta, nos ajude nessa obra missionária. Deus, Ele vai abençoar a tua vida ainda mais. Ele não vai deixar faltar o pão na sua mesa, assim como Ele não tem deixado faltar. Ele vai multiplicar as tuas finanças, se você semear na obra do Senhor. Tá bom? Olha o que a palavra diz no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Lá no capítulo, lá no capítulo, lá no versículo 5, Ele diz, de novo, Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Então, no desespero, na aflição, na angústia, o salmista pede pressa a Deus para que possa socorrer, para que possa livrá-lo. E, talvez, eu estou falando com pessoas aqui que estão nesta mesma situação. E nós vamos apresentar a sua situação agora, o seu pedido de oração a Deus, para que Ele possa entrar com urgência na tua vida. Para que Ele possa entrar neste cenário e mudar a fase da tua vida. Para que Ele possa entrar com as mãos poderosas e entregar a vitória que você precisa. Vamos lá? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, porque nós vamos dar início agora ao clamor. Neste sexto dia de campanha, eu tenho certeza que Deus vai te entregar a bênção que você precisa. Querido e amado Deus, Pai, nós já estamos aqui, Senhor, no sexto dia desta campanha poderosa. E grandes coisas o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Através da fé de cada um que está orando e clamando, crendo no sobrenatural de Deus. Porque todas as vezes, ó Pai, que nós cremos, todas as vezes que nós exercemos a nossa fé, o possível é para nós, mas o impossível é o Senhor quem faz. E assim como o salmista estava aflito, precisando de urgência de um socorro. Eu sei que há pessoas aqui também que estão nesta mesma situação. Por isso, ó Deus, eu apresento elas agora diante do Senhor. Pai, Tu conheces mais do que ninguém o coração desta pessoa. Tu sabes as aflições, as angústias, os sonhos, os projetos, a necessidade de cada um. Por isso, eu peço, vai de encontro a cada um agora. Pai, vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés. E tudo que ela veio buscar aqui, Senhor, que o Senhor possa entregar. Meu Deus, que tudo que ela necessita, Senhor, que o Senhor possa fazer com que chegue na vida desta pessoa de imediato. Pai, porque o Senhor tem poder para fazer. Quem era aquele homem, Pai, à beira daquele tanque há tanto tempo, esperando com que o tanque trazesse um retorno e o curasse. Mas o Senhor, em apenas alguns segundos, fez com que aquele homem saísse dali curado. Porque o Senhor faz. Porque o Senhor não depende do homem. O Senhor não depende do tempo. O Senhor não depende, Senhor, de dias, nada, para que possa fazer milagre. Não, o Senhor faz a hora que quer e do jeito que quer, da sua maneira. Por isso, a Deus, eu coloco diante do Senhor essas pessoas que estão nesta campanha. Vai surpreendendo o Senhor. Vai abrindo esta porta que insiste está fechada, mas que essa pessoa possa receber a notícia de que essa porta se abriu. Meu Deus, esses que estão lutando contra enfermidades, meu Deus, toca esta pessoa agora do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, se há em nosso meio alguém que está enfermo e nós estamos orando por causas urgentes. Toca agora com as tuas mãos poderosas, com teu sangue carmesim. E todo mal sai. Toda enfermidade cai por terra, porque o Senhor é o Deus de já. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que liberta, transforma, renova. E eu creio que o Senhor está agindo em nosso meio através dessa campanha, Pai. Vai quebrando as amarrações, as opressões malignas, tudo aquilo que está atrapalhando o teu povo de receber vitória. Meu Deus, que o Senhor possa entrar nesta situação e entregar a bênção, porque o Senhor é fiel. Assim, Pai, como muitos já estão testemunhando, eu creio que este irmão e esta irmã será o próximo a testemunhar a bênção sobre a vida dela. Pai, abre as portas dos céus e derrama a bênção sobre a vida do teu povo. É o que nós te pedimos e é o que nós cremos. Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu creio que você vai testemunhar aqui a sua bênção, a sua vitória. Você toma posse também desta palavra, desta oração? Então comenta aqui e diga, eu tomo posse da minha bênção. E você vai testemunhar brevemente aqui. Porque se nós estamos clamando pelas causas urgentes, é de imediato que Deus vai agir na tua vida. Você vai ver o agir de Deus. Você vai ver muita coisa sendo mudada do lugar. Vai ver muita coisa se transformando. Sabe o que é isso? É Deus trabalhando no cenário da tua vida. Não se assuste, não. É Deus agindo em seu favor para entregar a sua vitória. Então fique conosco. Porque amanhã nós estaremos aqui, irmão, neste mesmo horário, trazendo aqui o encerramento desta campanha. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará. Amanhã será o dia em que nós estaremos finalizando. Será o sétimo dia desta campanha. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Já está fazendo. E vai fazer através da tua vida. Deus vai te entregar a sua vitória. Eu quero pedir algo especial. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixe seu like. E, por favor, nos ajude nessa obra das cestas básicas. Faça a sua oferta. Como eu sempre tenho falado aqui. Serve também como um voto para esta campanha. Para que você possa também estar ofertando algo ao Senhor. Em forma de gratidão aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.